A pandemia atingiu quase 450 milhões de pessoas no mundo inteiro. A doença espalhou pânico, incerteza e morte. Matou perto de 6 milhões de pessoas, mais de 640 mil só no Brasil. Provavelmente nenhum evento na história da humanidade impactou tanta gente de uma vez. Mudou completamente o ritmo da vida em todo sentido. Parou o trânsito, literalmente, parou também a indústria, fechou o comércio, a universidade e a escola das crianças. Barrou os esportes, os espetáculos, cortou o emprego e renda de muita gente. Trancou as pessoas em casa. Uma tsunami de paralisia. Com tamanha extensão, era natural que trombasse com a política. Especialistas ouvidos pela nossa reportagem dizem que a pandemia vai pautar a eleição deste ano. Justamente porque a Covid não impacta apenas a saúde das pessoas e o sistema de saúde dos governos. A pandemia fez isso. Fez com que a saúde se tornasse uma variável importante de avaliação quando a gente vai pensar na gestão como um todo. Mas a gente também tem que pensar que existem outras variáveis que também estão tendo peso na pesquisa e são muito importantes. Em 2020 e também no primeiro semestre de 2021, a pandemia foi bastante intensa e ela prejudicou bastante o mercado de trabalho. Isso impactou muito na percepção dos eleitores como que o gestor, aquele candidato que pretende ser o próximo governador, o próximo presidente da república, quais são os problemas que ele tem que resolver. A pesquisa realizada pela Real Time Big Data, divulgada pela Record TV na semana passada, comparou o governo Marconi com o atual de Ronaldo Caiado. Em meio da pandemia, um dos itens mais importantes é a atuação do governo atual na saúde. Caiado foi melhor avaliado por 42% dos eleitores contra 28% de Marconi. Foi um ponto bem trabalhado pelo governador desde o início da pandemia, que ele era médico, que ele teria argumentos baseados na autoridade dele como médico e que ele, por ter essa formação, ele estaria mais apto a escolher os caminhos que o Estado seguiria no enfrentamento da pandemia. Essa narrativa pode sim estar influenciando o eleitor e pode ter cristalizado na cabeça do eleitor que o Estado de Goiás enfrentou de maneira correta a pandemia. Já em relação a obras, a pandemia não parece ter ajudado a atual gestão. Com maior foco na saúde e menor tempo para obras, a percepção do eleitor favorece o ex-governador. No item manutenção de estradas, Marconi tem 45% da preferência contra 29% de Caiado. Em infraestrutura, a diferença é menor, 36% contra 32%. A gente tem que também colocar na balança que o governo Marconi foi um governo que durou praticamente 20 anos. Então, é um período onde ele teve tempo de montar uma grande infraestrutura do Estado e, de fato, a gente não pode tirar do governador Marconi o fato que ele realmente montou uma grande estrutura. O que acontece? Que hoje parece que essa variável está tendo um peso menor na formação final da opinião do eleitor. Apesar do bom desempenho na saúde, o governo Marconi é melhor avaliado do que o de Caiado na assistência social, 40 a 29. E mesmo sem aulas presenciais por quase dois anos, a gestão Caiado aparece ligeiramente melhor do que Marconi, 35 a 31. E, provavelmente, sem nenhuma relação com a pandemia, Caiado aparece melhor do que o antecessor no combate à corrupção, 71 a apenas 12%. E na segurança pública, 50 a 26% para o atual governador. Na eleição deste ano, é provável que a pandemia ainda tenha uma influência grande. A não ser que, nos próximos sete meses, até outubro, a crise sanitária vá desaparecendo, como parece ser a tendência. Do contrário, se a pandemia continuar, parece evidente que os candidatos a governador precisam ter discurso e planos prontos para enfrentá-la. Ou podem não ter o voto do eleitor. Ainda não, é provável que a pandemia ainda tenha um voto do que o antecessor.